Hannibal, Vikings, The Fallen O que essas três séries de TV tem em comum? Morte, muito sangue, corvos e o fato de eu ter descoberto há pouco tempo Bom, vamos começar por Hannibal Hannibal tinha uma tarefa complexa de fazer esquecer do Anthony Hopkins mais especificamente do olhar do Anthony Hopkins gente, ninguém tem aquele olhar de psicopata, de serial killer do Anthony Hopkins Mas acontece que Hannibal teve uma sacada muito legal Colocou ninguém menos que Mads Mikkelsen no papel do Hannibal Dr. Hannibal Lecter Você não sabe quem é Mads Mikkelsen? Olhem cá, acho melhor você descobrir O Mads Mikkelsen é mais conhecido pelo papel de Tristan no Rei Arthur Aquele filme do Antoine LaFouca ou coisa do tipo Aquele filme que o Rei Arthur era o Clive Owen Pois é, acho que todo mundo ficou com os olhares para ele e esqueceu do Cavaleiro Tristan Que para mim é o personagem mais incrível daquela história Ele, o Falcão, aquele código de honra bem severo, etc Enfim, Mads Mikkelsen é o Dr. Hannibal Lecter na série Hannibal Além de Mads Mikkelsen, Hannibal também tem o Lawrence Fishburne Sim, o carinha de Matrix, adoro Essa é a ideia base de Hannibal Você tem um professor brilhante, atormentado e excêntrico, como sempre E você tem um agente do FBI que está desesperado porque não sabe mais o que fazer Para conseguir capturar um serial killer Esse agente do FBI procura o professor atormentado E pede ajuda dele como consultor na solução dos crimes É claro que esse professor atormentado, como eu disse, está na beira do abismo e caminhando E aí a gente vai descobrir nos próximos capítulos o que é que vai acontecer com esse bendito professor O fato é que ele tem o que se chama de empatia Ou seja, capacidade de se colocar no lugar de outras pessoas E sentir de algum modo as emoções dela No caso específico da série, ele não tem só a capacidade de se colocar no lugar do assassino Como sentir o que aquele assassino sentia E, portanto, ajudar o FBI a capturá-lo E eu acho tão interessante que nas séries mais antigas Esses gênios consultores eram sempre pessoas antissociais Lembra de Fox Mulder? Pois é, agora eles são classificados, rotulados, como Asperger Bones, da série Bones, é um claro exemplo E agora esse professor também é outro exemplo Eu preciso dizer uma coisa, gente Eu nunca vi, ou pelo menos há muito tempo, não vi uma série que mexesse tanto comigo Que me deixasse tão assustada, tão impactada com as cenas Eu assisti o episódio 1 e o episódio 2 em sequência Mas, na verdade, eu tive que dar uma paradinha para respirar do episódio 1 para o episódio 2 Porque, realmente, as cenas de crime são muito elaboradas O tipo de assassinato que o serial killer comete é muito elaborado É muito cruel, é muito cru na apresentação, inclusive E eu fiquei realmente perturbada quando eu vi, né? E até fiquei pensando que seria saudável assistir esse tipo de episódio, esse tipo de série Porque ou eu fiquei mole para essas coisas Eu fã de Arquivo X e de CSI Las Vegas Ou essa série realmente é tensa A próxima série da qual eu vou falar é Vikings É uma série do History Channel Que eu descobri por acaso, porque uma amiga resolveu comentar Que essa série era interessante E como eu sempre achei bacana a história dos Vikings Apesar de não conhecer muita coisa disso Por que não? Eu devia saber que essa por que não é uma pergunta que eu não deveria me fazer Porque eu tenho o DNA propenso a vício de séries Eu assisto a série e gamo rapidamente Embora em alguma delas eu perca essa vontade, esse entusiasmo no meio do caminho Mas eu assisti dois episódios de Vikings e, por enquanto, o negócio está rolando Vai que se passa na região nórdica Oh, que novidade Em 739 d.C. E vai contar a história de Ragnar Ou Ragnar Ou sei lá como é que fala o nome desse homem Lutbrook Que na vida real existiu Ele é uma espécie de rei semi-deus Semi-mítico ou coisa do tipo Lá da região da Suécia e Dinamarca Que reinou entre os séculos 8 e 9 Na nossa história a gente conhece o Ragnar casado com dois filhos, se não me engano Que vive numa aldeia nórdica E tem um senhor que controla as pessoas todas, inclusive ele Ragnar tem o sonho de descobrir Descobrir coisas, de aprender, de viajar para a terra De que ele nunca viajou, mais especificamente o oeste Porque todos os anos esse senhor determinava para onde é que eles poderiam velejar Mas sempre era para o leste Porque existia a crença de que não haveria nada no leste Mas Ragnar não se conformava com essa crença Para ele existia sim alguma coisa no leste E é o que ele queria descobrir E ele tem uma frase muito interessante Ele diz que Odin abriu mão de um dos olhos Para adquirir conhecimento Ele abriria mão de muito mais do que isso E é essa aventura que a gente vai acompanhar A aventura de Ragnar Rumo ao conhecimento Rumo ao oeste desconhecido Como eu disse, eu vi dois episódios E dois episódios foram muito bacanas Tem muito sangue, tem muita luta, tem muita espada Tem muita crueldade É interessante ver como era o Assim, a apresentação do senso de justiça Do código de justiça dos Vikings Eu não sei se aquilo ali é totalmente real Ou se é muito próximo da realidade Acredito que seja Já que é uma produção do History Channel Mas era bem cruel Era bem Lei de italiano Olho por olho, dente por dente E vamos lá cortando cabeças Ah, eu esqueci de dizer uma coisa O rapaz que faz o Ragnar Lothbrok Foi modelo da Calvin Klein Então, acho que vocês podem esperar Um rapaz bem feinho Bem desengostado, né? Vou deixar uma amostra para vocês Confiram E por fim chegamos a The Following The Following que eu vi antes de Hannibal E antes de Viking Mas que eu deixei por último Porque eu estou numa relação, digamos De amor e ódio com ela The Following é estrelada pelo Kevin Bacon Que povoou os meus sonhos adolescentes Lá pelos anos 90 Eu achava o Kevin Bacon Really hot Ainda acho, vou confessar para vocês Aqui também nós temos a base clássica FBI desnorteado Ex-agente do FBI atormentado Que se juntam para descobrir Onde está um serial killer Onde está um assassino O ex-agente do FBI atormentado Kevin Bacon O FBI representado por várias pessoas Inclusive um agente extremamente antipático Que até agora eu não sei de que lado ele está Se ele está com os mocinhos Com os bandidos Ou na coluna do meio Mas enfim The Following me empolgou no primeiro episódio Eu assisti, fiquei encantada Fiquei doida Baixei os episódios todos disponíveis em sequência E aí fui assistir um atrás do outro E empolgada Nossa que série incrível Que maravilha E a série tem 12 episódios já apresentados E quando chegou no episódio 8 Eu estava meio cansada Eu comecei a me perguntar Se aquele negócio ia realmente fluir Se ia ser bom Comecei a me questionar Se aquilo ia ser renovado Se os roteiristas teriam História suficiente para levar adiante Porque eu estava sendo meio cansada Daquela história de uma seita Que ajudava esse serial killer Que era um professor de literatura Brilhante Que era apaixonado por Edgar Allan Poe Mais especificamente pela sua ideia de morte Como uma coisa bela Mas acontece que entre o episódio Veja só Meu amor veio do episódio 1 até o 8 Meu amor decaiu sensivelmente no episódio 8 Mas aí veio o episódio 12 Que foi da semana passada E restaurou um pouco do meu amor Eu acho que eles tiraram o foco Dessa seita Desses personagens chatinhos Da seita E aí deram um pouco mais de ação E colocaram um embate Mais frontal Mais direto Entre o personagem do Kevin Bacon E o serial killer Que é ninguém menos Que o carinha que fez Marco Antônio e Roma Ou seja Eu dei vários motivos Para vocês assistirem The following né não? Ok The following como eu disse Recuperou um pouco do meu amor Nesse episódio 12 Mas eu ainda tenho as minhas dúvidas Se ela será renovada ou não Eu fiquei tão empolgada No começo da série Que eu pedi Para uma das editoras parceiras Me enviar um livro sobre Me enviar um livro de Edgar Allan Poe Para conhecer Quem é esse cara O que é que ele escreve O que é que ele dizia Se ele é realmente tão brilhante assim? A Tati Feltrin diz que é Vamos ver se eu concordo com ela Acontece que Eu nunca li nada de Poe E ele está na minha lista De autores temidos Aqueles autores que eu nunca li Porque eu morria de medo De não entender De não captar a essência De sei lá Não me dá bem com eles Ele está nessa lista O livro está aqui em casa Eu vou mostrar No próximo Balanho de Gato E vamos ver o que acontece Então é isso Hannibal The following Viking São as três séries novas Que eu descobri E com as quais eu estou Me relacionando E vendo o que vai dar no futuro Depois eu volto aqui Para dar mais notícias a vocês Ok? Um beijo e até mais Tchau Tchau